O Soldado e o Pássaro Esquerda, direita. Atenção. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Fechou a fila. Uma encomenda, senhor. Instrução. Com o recebimento deste, enviar um soldado para realizar o trabalho no jardim privado de sua excelência. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Pare. Ei, você. Com o cabelo ruivo. Passa à frente. Oh, ei, seu cabelo é tão ruivo. É assim, senhor. Muito bem. Dizem que as pessoas com cabelo ruivo são inteligentes. São, sim, senhor. É isso que vamos verificar. Sim. O que tem na minha mão? Uma caixa de rapé, senhor. Eu acho que sim. E o que tem dentro? Lá dentro tem tabaco, senhor. Isso é óbvio que tem tabaco dentro. O que tem mais? Ah, você foi pego. Soldado. Hum, é verdade. Esses bichos a gente comum chamam de soldados. Muito bem, então. Vá trabalhar. Que pena. Que pena. Saúde, senhor. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. 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 Me dê o seu dinheiro, senão eu vou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Que apetite e aguçado você tem em sua cientificidade. Bem, então eu deveria ir embora. Adeus. Soldado, dê-me essa coisa fascinante. O machado. Lamento não poder. Não é meu. Bem, então vamos trocar. Pegue todos os meus livros científicos. Eu sou o analfabeto. Bem, então pegue meu grande mestre mecânico. Não, precisa ser consertado. Tudo bem, eu concordo. Você vai me dar o machado e eu vou te dar o... Pássaro. Isso é lamentável, é claro. A partir dele pode-se preparar mais três caldeirões de mingau, mas... Tudo bem. Aceito. Oh, my next. É isso. O prazer foi todo, meu senhor. O prazer foi todo, meu senhor. O prazer foi todo, meu senhor.